E depois de vocês me viciarem em Rivers Rivers, também conhecido como Virgin River, claro que vocês me viciaram também em doces magnólias, que eu chamo carinhosamente de doces margueritas. Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Fiz o meu videozinho de Virgin River, fiz o meu videozinho de A Imperatriz, e se por acaso você ainda não assistiu, eu vou deixar o link dos dois vídeos aqui na descrição. Bom, seguindo a recomendação de vocês de séries em cidadezinhas pequenas que dão um quentinho no coração, já dei check em doces magnólias, que diferente de Virgin River, tem apenas duas temporadas disponíveis na Netflix, mas que semelhante a Virgin River, tem 357 livros. Estava eu pesquisando aqui agora pensando, de onde veio a fatídica história de doces magnólias? E descobri que também são livros de romance, classiquíssimos. Eu não sei se você sabe, mas eu já comentei várias vezes aqui no canal, que eu sou super fã daqueles livros tipo Bianca, Júlia, Sabrina, de romance bem clichêzão, sabe? De qualidade duvidadíssima. Duvidosíssima. Duvidosíssima. Enfim, eu sou muito fã desses livros de romance. Adoro todos esses livros que estão disponibilizados no Kindle Unlimited. Esses que são super rapidinhos e que não tem nem pé nem cabeça, só pra levar um casal direcionado pro altar ou pra cama, seja lá pra onde for. Pois bem, Doces Magnólias e Virgin River se encaixam perfeitamente bem nesta descrição de história. E eu adorei a série, é super levinha. Realmente, como vocês disseram, os personagens são super tranquilos, as tramas são super tranquilas também. Por mais que eles tentem colocar ali uns dramas muito profundos, o fato de a gente ter três protagonistas super diferentes umas das outras, que são três melhores amigas, pra quem não sabe, que são as nossas Doces Magnólias, Elas são super diferentes, têm personalidades diferentes, formatações familiares muito diferentes e dramas pessoais também muito diferentes. E isso acaba fazendo com que a gente não foque apenas em uma personagem tentando entender qual é o caminho dela e jogando toda a nossa expectativa de drama em cima de uma pessoa só. Eu gosto muito dessas histórias em que a cidade acaba sendo a grande protagonista. E Doces Magnólias é muito sobre isso, né? Sobre você ter três meninas que nasceram e cresceram naquele cantinho, em Serenity, que é o nome da cidade, e que se apaixonam por todas as etapas das suas vidas ali dentro dessa história. Desde a infância até a fase adulta, elas servem como se fossem ali guias espirituais dessa história, porque as gerações mais velhas e as gerações mais novas se inspiram e permeiam muito a vida delas três. Vou confessar pra vocês, assim, que eu achei a segunda temporada muito mais acelerada e imersiva no rolê religioso. Eu sabia que seria praticamente uma série com muitas menções religiosas, por ser na Carolina do Sul, a cidade de Serenity. A gente sabe que é um lugar nos Estados Unidos que tem esse apego religioso bem poderoso mesmo nas cidadezinhas do interior. Já tinha aparecido ali a reverenda na primeira temporada muito de leve e algumas menções aí na igreja ao domingo e tudo mais, mas eu achei que na segunda temporada a série teve um pouco mais de coragem de afundar bem o pé no acelerador e colocar essa história religiosa mais como um ponto central dentro do universo das personagens. Eu não senti isso na primeira temporada, tá? E eu assisti em sequência. Então deu pra ver quando a igreja se tornou, assim, muito foco de todas as narrativas, de todos os comentários e de todas as soluções da maioria dos problemas. Eu tinha comentado com o Panda quando eu tava assistindo a primeira temporada, quando apareceu a reverenda. Aqui no Brasil, principalmente nas cidades grandes, né? Óbvio que em determinados lugares pode ser completamente diferente porque o Brasil é muito grande. Não existe uma rotina pra todas as cidades do nosso país. Mas eu sinto muita falta, não de religiosidade em si, porque eu sei que determinadas religiões têm muito disso, mas desse hábito que a gente vê nos interiores dos Estados Unidos e em algumas religiões específicas em cidadezinha pequena, do padre, do reverendo, enfim, sacerdote, seja o que for, de uma determinada religião, servir como psicólogo mesmo, sabe? Como conselheiro em algum momento. Não é nem como psicólogo, é como conselheiro em determinados momentos da vida dessas pessoas. E eu tô falando isso porque eu moro numa cidadezinha do interior e a minha mãe, a família da minha mãe é muito católica, né? Muito religiosa. E todos os filhos da minha avó, eles habitavam a igreja semanalmente e trabalhavam na igreja. Tem um tio que foi coroinha, eles liam lá primeira palavra, segunda palavra, não sei, não lembro exatamente quais são os nomes certinhos das coisas da igreja. Mas eles participavam ativamente da comunidade da igreja. E a minha mãe fala muito sobre isso, sobre quando ela era pequena, que ela ia pra igreja e conversava com o padre, e que tinha sempre esse contato ali muito próximo com esse líder religioso da comunidade dela na época. Hoje em dia, eu moro na mesma cidade, a igreja pequenininha vive fechada, as missas são aos domingos, mas a gente não fala muito sobre isso, não tem aquela conexão de comunidade, sabe? E eu sinto muito falta disso, assim, no imaginário coletivo, dentro do dia a dia das pessoas, sabe? Independente de ser por conta de religião, eu acho que você ter alguém sábio, independente de quem seja essa pessoa, pra conversar quando você precisa de um conselho, ou só desabafar, é muito legal. Não sei se eu sinto que, de umas determinadas gerações pra cá, a gente perdeu um pouquinho disso aqui no Brasil. Eu acho isso muito bonitinho, isso foi uma das coisas que eu achei mais legais nessa série. O fato dessa comunidade ter mulheres mais velhas, por exemplo, é muito focada em personagens femininas, né? Então, mulheres mais velhas que são procuradas pelas mais novas quando elas querem tirar alguma dúvida, quando elas querem pedir um conselho, a reverenda que é procurada o tempo todo também. E umas às outras, né? Eu brinco que o nome da série é Doces Margueritas, porque elas não podem ter um problema, elas correm pras margueritas. E elas têm os dias certos da semana também, que elas param pra bater papo e tomar margueritas juntas, e conversar sobre a vida. E isso é tão legal, né? Quem não queria ter amigas próximas assim e disponíveis? Porque hoje em dia tá todo mundo sempre tão ocupado. Então é uma série que traz algumas nostalgias sobre amizades próximas, sobre disponibilidade de você estar de verdade disponível pro outro, conversando, trocando, e se importando com o que o outro tá vivendo, com as emoções, com os dramas que tá todo mundo passando. Eu sinto falta disso, sinto falta das minhas amigas próximas de mim, sinto falta de ter essa anciã ou esse ancião na minha família pra me inspirar. Infelizmente a maioria das pessoas idosas da minha família já faleceram, ou estão distantes, então eu sinto muita falta, e eu reparei que sinto falta disso com Doces Magnólias. Foi uma série que trouxe essa nostalgia pra mim, e eu tenho certeza que tem muita gente no mundo passando pela mesma coisa, porque infelizmente a internet afastou muito todo mundo, e a pandemia também fez isso, né? Então é uma série que trouxe muito quentinho pro meu coração, muita esperança de que talvez novas gerações consigam, eu com certeza vou fazer isso quando eu for a anciã da minha família, com certeza eu vou querer estar disponível pra todo mundo, pra conversar, acolher, fazer um bolinho, pintar um quadro, mesmo nunca tendo pintado, alguma coisa, sabe? Pra estar ali próximo, sendo alguém presente, alguém experiente, alguém com história pra contar. E eu achei que essa série me trouxe esse tipo de quentinho no coração, diferente de Virgin River, que eu ficava desesperada torcendo pelo casal, e querendo que alguma coisa acontecesse, Doces Magnólias não me despertou esse tipo de ansiedade, por mais que tenha tramas ali de casais e tudo mais, eu acho que a série ela foca muito mais nesse outro lado do nosso coração, sabe? Esse lado mais familiar e de comunidade mesmo, sinto muita falta disso aqui no Brasil, e na minha vida também. Comenta aqui se você gosta de Doces Magnólias, se você curte esse tipo de história, deixa a sua recomendação de outras histórias nesse mesmo formato, A Netflix já me apresentou ali aquela playlist improvisada de cidadezinhas do interior com histórias fofinhas pra gente curtir, e eu tô amando, vou seguir ali as recomendações dela também. Já me recomendaram série da HBO Max, nesse mesmo formatinho, e pra quem quer saber qual é o meu próximo passo do quentinho do coração, primeiro, eu tô sempre compartilhando lá no Instagram, vou deixar os links do Instagram também aqui na descrição, pra quem quiser acompanhar tanto o Coxinha Nerd, quanto o meu Instagram pessoal. Mas agora eu dei play em Chesapeake Shores, Eu não sei se é assim que fala, tá gente? É porque eu vejo essas séries dubladas, todas elas. Eu não vejo nenhum manual de original, porque eu não quero raciocinar fora da zona de conforto do meu cérebro. E no dublado, eles falam Chesapeake Shores. Você fala assim também? Me conta aqui. Eu não vi como que é no nome original lá, como eles falam. Mas eu tô amando, assisti dois episódios já. Tô amando, achei bem clichêzinho também, só que eu achei todo mundo muito perfeito, com o dente muito perfeito. Eu não sei se vocês têm essa impressão. Vamos ver se essas coisas mudam. Chesapeake Shores são seis temporadas, então tenho aí uma longa jornada. Quando eu terminar, como prometido, volto aqui no canal e entrego um vídeo pra vocês, comentando o que eu achei da série inteira. Obrigada por estar comigo nessa jornada de séries que dão quentinho no coração. Eu amo esse tipo de história, então não deixe de deixar a... Não deixe de deixar a ótima. A sua recomendação aqui nos comentários. E compartilha com as suas amigas, com seus amigos, que também gostam desse tipo de conteúdo aqui no canal. Vai ter sempre, porque eu sou dessas. Eu sou super fã, e não vou deixar de falar sobre séries gostosinhas nunca. Beijo. Obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima. Tchau.